E aí galera, mais um Cleomod aí ó De teletransporte Você vai usar o mapa para se teletransportar Então abre o mapa Seleciona o lugar onde você quer ir, por exemplo Lá em cima da montanha No Monte Chiliade Seleciona lá, marca a marcação E aperte Y e X Pode ser primeiro Y e depois X Ou os dois juntos Quase que eu caio na beira do abismo Pra qualquer lugar que você quiser ir Só não funciona quando você estiver dentro dos veículos Mas a pele funciona Escolha um outro lugar aqui ó Vamos aqui ó São Piero Y e X Já saiu em cima do telhado Às vezes você pode até cair em cima de um poste Se você der muita sorte aí Ou em cima de um prédio Um Vamos lá em Las Venturas X e Y Carrega bem rapidamente Aí o cenário E uma vantagem que tem esse Mode de teletransporte Além de você ir de um lugar A outro rapidamente Você pode entrar por baixo da água Ele te consegue colocar embaixo da água Andar embaixo da água Então vamos tentar andar aqui Coloca dentro da água aqui ó Coloca sempre aqui nessas curvas Não no meio do oceano Sempre aqui nessas brechas menores Porque tem lugares que o chão Não tem Não te sustenta Vou montar aqui ó Deixa eu catar um veículo aqui Qualquer dia eu vou explorar aqui O fundo do oceano Pra ver se eu acho alguma coisa de anormal Tá bem bacana esse Esse teletransporte aqui por causa disso Fazer uma desexploração aqui Ver se você acha de alguma coisa diferente Porque se você for nas pedras do oceano Você vai acabar passando do mapa Aqui ó Essas pedrinhas do oceano que eu falo É o limite E aqui já abre para o oceano Se você passar O CJ já vai cair Aí volta pra tela de novo Aí tá aí Quem quiser tá no blog aí Pra download Teletransporte Beleza? Então fui Teletransporte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri